Tá piscando, tá gravando, sobe, sobe, sobe gatinha, sobe rapaziada Estamos com problema de... de Camerations agora Ela liga e desliga sozinha Vai entender né, o que que está acontecendo Mas lembrando mais uma vez, já estaremos em Jaguariuna Sabadão, arrancada, não, desculpa aí Jaguariuna, domingão, dia 21 Sabadão, dia 20, arrancada Em Tremembe É, pau da bis Tremembe